O Lar da Esperança, que vocês conhecem, está fazendo 35 anos esse ano. Por conta da chuva, lá está tendo uma erosão, e essa erosão está preocupando todos nós, que fazemos parte do Lar da Esperança. A Graça Cordeiro, essa mulher que dispensa apresentação, está precisando da ajuda de vocês. E a Edna Maciel esteve lá e vai mostrar para a gente tudo e agora. Solta o VT. O Lar da Esperança assiste mais de 150 pessoas portadores do vírus HIV, do Piauí e de outros estados. A entidade, coordenada por Graça Cordeiro há 35 anos, mantida por meio de doações, mais uma vez pede socorro. Por conta das chuvas, a estrutura da casa corre perigo e há duas semanas o risco aumentou. Essa chuva miúda principalmente, que não escorre logo, foi amolecendo aquela terra e afundou. Então, está a calçada exposta e do outro lado, na frente, tem uma fossa. Então, a fossa está de fora e a calçada está suspensa, quer dizer, por baixo já não tem onde sustentar. O nosso medo é essa calçada riar e a parede ser prejudicada. Sei lá, eu não quero pensar nessas coisas não. Eu quero pensar que vai dar certo e que a gente vai conseguir um milagre. Eu sei que eu sempre contei com a generosidade das pessoas do Piauí, mas uma vez eu estou aqui solicitando, pedindo. Esse é o local, bem em frente a dois apartamentos, onde foram retiradas três pessoas que estavam abrigadas aqui. O Sérgio vai mostrar para vocês, olha aí, o local onde pode haver o risco de afundamento. É bem grande esse buraco e, inclusive, segundo o engenheiro que esteve aqui fazendo a avaliação, a estrutura desses muros também pode ser abalada. Só a bica que o engenheiro falou é R$ 4.500,00, a gente já recebeu o orçamento, agora a parte de baixo eu não sei. E eu, gente, com meu coração aqui entregando para vocês, tá? Me socorro. Preciso de sair dessa ajuda. Estou precisando de cada um deles. Gente, não se preocupe com o valor, não se preocupe. É qualquer R$ 2,00, R$ 5,00, me ajuda. A gente sempre faz se juntar de pouquinho, né? E a gente vai dar acesso, é que vai dar acesso. O PIX para doações é o 00153559, mil ao contrário, 51. Você também pode doar pela conta do Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7, conta corrente 305061, dígito 0. E também pela conta da Caixa Econômica Federal, Operação 3, agência 1989, conta corrente 343, dígito 9. Os telefones para contato são 869-8882-4506 ou 869-9822-3500. Ai, olha, eu vejo essa história da Gracinha Malditrano. São 35 anos o Lá da Esperança esse ano. E ela precisar disso e da ajuda de você. Quem tem que ajudar somos nós, a população. Somos nós. Nós precisamos ajudar. Nós não podemos deixar esse abrigo, esse Lá, é de uma importância muito grande para o Piauí. Não só para o Piauí, para outros estados também, porque lá tem gente de vários estados do Brasil. Vamos colaborar, gente. Nós precisamos colaborar. Obrigado.